Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, dessa vez aqui pessoal Trazendo pra vocês Mais um episódio da nossa série De Mine Aventura, junto com Os Moços Fala galera Galera, desculpa essa minha voz Meio zoada aqui, é porque Eu fiquei gripado esses dias Por isso que não teve tantos vídeos no canal Mas eu tô muito roco Eu tava pior, não tava Peck? Tava bem pior galera, o áudio do Authentic Tava bem estranho, mas já melhorou né Authentic E galera, pra vocês que ainda não assistiram O episódio dos Moços É só dar uma olhada aí na descrição Porque nós fizemos uma coisa muito legal Nós fomos trollados em uma dungeon Não foi Moços? Exatamente, além disso a gente encontrou um item super forte Que a gente acabou, enfim, tem que ver o vídeo pra descobrir A gente não pode contar muitas coisas Authentic, já que você tá doente, eu tenho um presente pra você O que é isso, moço? Na sua mão É uma abóbora azul Ai caramba! Que susto! Nossa, isso é muito poderoso Ah O que aconteceu? É uma... Não, quem quebrou foi você, Mike? Ah, eu acho que fui eu sem querer Eu fui eu sem querer Eu esqueci, eu esqueci Eu do shift Ah, nossa que susto, moço Eu achei que foi essa abóbora de aranha aqui Que engraçado Não, acho que não O que que ela foi essa abóbora de aranha, Mike? Foi nada, só uma abóbora de aranha Só dá pra... Olha, Mike, que divertido, hein, moço Quantos, quantos você gastou pra fazer isso aqui? 60? Ah, eu gastei 10 Caraca, ele gastou 10 Ah, e não dá pra colocar na cabeça igual uma abóbora normal Ah, não dá Nossa, mas seria legal se eu pudesse colocar na cabeça Tipo, ficar com os olhos da aranha Tipo, que é a abóbora Nossa, e se pudesse escalar, imagina que legal Nossa, isso seria legal Mas na verdade é autêntico Tem um mod que a gente pode fazer isso Que é o dos pets ali Que a gente pode ter um tipo Tipo, uma mini versão de uma aranha Que vai ficar voando do nosso lado, sabe? Ah, isso Nossa, moço Depois a gente pode fazer sim Mas, galera Nós vamos olhar Vamos continuar explorando as dungeons Que estão por aqui Que tem um castelo muito fera aqui na frente Eu tô até com medo, moço De ir lá sozinho Eu preciso da ajuda de vocês Ai, eu tô envenenado Fui envenenado por uma planta selvagem Pior que eu vi a planta envenenada Eu ia falar com vocês Achei que vocês não iam cair nela Mas acabou caindo Ah, mas só cai quem é burro, né? Ó, o Toi Oi, Toi Sabe o que isso tá parecendo? Tá parecendo aqueles castelos do Egito Algo assim, sabe? Eu não sei muito bem o que tem lá dentro, não Peraí, bloco de diamante ali Ah, não É uns banners que tem ali Nossa, eu tô ouvindo zumbi já pra caramba, hein Socorro Olha, tem uns zumbis guardas aqui Me ajuda Caraca, com armadura de diamante Isso não é bom, não Galera, me desculpe Caraca, como assim? Pera, mata, mata, mata Nossa, ele tava com 3 de vida Lembra? Ele me tomou e recuperou a vida Nossa, eu acho que eu sei que dungeon é essa Essas dungeons aqui são daquele mod de chocolate Não sei o que das quantas Ah, chocolate quest Isso, chocolate quest E quanto mais a gente vai subindo Mais os itens vão melhorando Que tão dentro do baú Ah, então a gente... Então é bom de continuar e tão subindo, né? É, eu acho mais fácil, moço Pra gente não ter que ficar em frente... Peraí, Otiski O quê? Nossa, tinha um zumbi sentado ali Eles levantam pra pegar eu Relaxa, moço Nós tamo junto Junto nós somos mais fortes Um pra cada um Ai Um zumbi pra cada um Vai, 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 vai Pronto, matei o meu Mas para do pé aqui, véi Para dele é mais forte que eu Caraca, não para de aparecer zumbi, véi Ô, matamos Mas minha espada vai quebrar, Mike Caraca, moço Sabe o que que o zumbi dropou? O quê? Esmeralda Se a gente encontrar qualquer vila A gente pode negociar com eles Mas é que tá autêntico Eu tenho 30 esmeraldas aqui na minha mão Não sei de onde eu tirei Nossa Eu mó achando que esmeralda aqui Seria uma coisa mó boa É mó... Todo mundo tem Então, de boas Ah, moço Vai quebrando esses spawners aqui Porque a gente tem que ver O que que tem dentro do baú, ó Tem ouro Olha, eu vou pegar esse frente Que é importante Tá Eu vou continuar subindo Porque já dizia Já dizia a pena que tem na minha mão, mano I believe I can fly Então se eu posso voar Eu vou subir o mais alto que eu puder Exatamente Também tem como descer em autêntico Não sei o que que tem lá embaixo, não Vamos ver? Deixa eu ver Não, amigo Você tem que subir pra depois descer Já viu o estado do ser humano? Aí, ó Viu? Olha lá Aí, ó Olha o Mike Nossa Você tá bem, velho? Galera, tem um trem aqui Autêntico Tem um zumbi sentado Nossa Eu tô vendo um zumbi baleia aqui Ai, caramba Ele tá com o passou em mim Me ajuda, pé aqui Me ajuda Tem um esqueleto do lado De vocês aqui Pera que eu tô matando ele aqui Ó, derrubei ele Pronto Me valeu jogar pra cima O moço achava que Animais marítimos ficavam no mar, né? Mas o que que eles tão fazendo aqui? Não sei Eu não sei não, hein Eu vou dar flecha Ó, eu tenho 33 flechas Eu vou dar flechada nele Calma Eu mapa Ai Se eu tomar uma flechada eu morro Eu tô com meio de vida Mãe, não, autêntico Autêntico Eu tô com um de vida Pega mais flecha Pega mais flecha Caraca A poção que ele tá com Tem arqueiro Tem arqueiro aqui do lado Autêntico Dos games Calma, moço Dos games Me ajuda também Que a gente se ajuda Sozinho a gente não vai conseguir Passar daqui Calma Ah, alguém tem Aqui tem coisa de ouro Eu achei que era bom Mas a gente já tem coisa melhor já Nossa, tinha um zumbi sentado ali Galera, igual Dá bem que eu não fui na Fui nele Porque senão eu ia morrer muito rápido Ainda bem que o zumbi não sai da porta Cadê ele? Tá sentado aqui fora? Ele tá sentado, ó Ele tá curtindo a vista Ai Ele tá curtindo a vista Vou te avistarão Nossa, tem vários atrás Tem vários atrás Calma, calma, calma Vem comigo, moço Vai Vai Ai, eu já vou lá O que tá lá atrás Esses zumbis eles são espertos Eles ficam de longe só tacando flecha Aí, foi Aí, boa, morreu Foi, foi, foi Galera, aqui tem comida Porque eu juro por tudo Que eu tô com dois corações e tô com fome Eu preciso esquentar Eu preciso esquentar Dropei aí uns pãezinhos aí Deixa eu fazer alimento pra gente Deixa eu fazer alimento Mas, moço, olha Eu acho que nessa danjou aqui Não vai ter muita coisa boa não, hein Eu acho que a gente já deveria Procurar um lugar Pra gente fazer a nossa casa O que vocês acham? Eu acho que é uma boa Acho que já deu Já deu de aventura por hoje Não por hoje Mas já deu de dano Quase que eu acho que ia morrer Cara, eu não sei se é meu render Que tá bugado Mas essa ravina Não tem final pra mim não Ela é essa Se você cair aqui Você cai no void e morre Cuidado Ela é bem funda mesmo Eu não vou carregar o fim não Calma Moço, eu vou dar Aqui é o pulo da Pulo da verdade Se você sobreviver Você tem que contar uma verdade Ai, eu sobrevivi Sou bom, sou bom Mas isso não é bom não Isso não é uma verdade não, hein, moço Cai e morri Olha, eu tô dando uma olhada, galera Naquele meu mini Mapinha que tá ali do lado Porque eu tô O quê? Eu tô olhando pelo mapa Tentando encontrar O melhor lugar possível Pra poder fazer A nossa casa E eu acho que eu já encontrei Sabe por quê? Porque eu encontrei O templo da sorte Quando você encontra O templo da sorte É que os bons ventes Estão soprando pro nosso lado, moço Olha só Olha só E sabe quem disse pra mim Que a gente tá indo pra um lugar bom Que os bons estão dizendo? Olha pra cima de mim aqui Que você vai ver quem tá dizendo Que a gente tá no lugar certo Cadê, moço? Deixa eu olhar O dragão O dragãozão Tem esse dragão aqui Que veio junto com nós Os Jauber Jauber Peraí, moço Tente aqui, Jauber Eu posso abrir? Porque eu tô me seguindo Com muita sorte hoje Pera, moço Esse é o tempo da sorte Mas não tem como você sair ruim Moço, eu acredito no seu potencial Pode abrir, vai Opa Nossa! Uma musiquinha pra gente ouvir Enquanto a gente tá triste Olha, esse é do White Josh Man Eu peguei uma Ender Pearl Não é música normal do jogo É uma música diferente E tem esse cristal aí Que é um É um Amber Você viu? Isso daqui é pra fazer É pra gente pegar Do mod dos fósseis Ah, não é Tom Craft Não é Tom Craft É mod de magia Vixe, galera Tá noitecendo, hein Vamos achar um local Olha ali A casa de palha O que é isso? A casa do Três porquinhos? Nossa, pior que verdade Vamos lá assoprar Que que é isso? Tem um gato segurando o peixe Pera, olha Tem uma vila ali em cima também Acho que esse lugar aqui Parece ser legal, hein, moços Ó Tem uma casa de palha ali Tem uma vila ali em cima Então a gente tá bem localizado O que que vocês acham? Pô, aqui é um lugar bom mesmo A vila do NPC ali é legal Será que essa vila do NPC Vai ter aquelas bases lá Que tem aquele negócio do Qual que é aquele modo Que você pode fazer Sua própria arma Sua própria picareta Sua própria espada É o Tinkers Porque dependendo da vila do NPC Ele vem com uma fornalha gigante Do Tinkers Caraca, é uma casa de bruxa Olha isso Nossa, tem uma bruxa do Witcher Morando aqui Deixa eu ver se ela negocia alguma coisa Ah, ela gritou comigo Nossa Ó, tem gente Que não negocia com a bruxa não Que não faz bem, não Ah, moço Ah, é verdade, hein, ô Mike Nossa Ela fica rindo Quando você clica com o botão direito nela Ah, cara Você para de jeito da minha cara Ah, não, moço Você bateu nela Você bateu nela? Não faz isso não Ai, caramba Ai, meu céu E eu fui de tabela Vambora, moço Deixa a bruxa viver aqui Nossa, cara A gente vai morrer envenenado Caraca Que que é isso aqui? Que vila é essa? Você acha que não é uma vila não? Olha só Tem uma plantação de uva Que da hora Mentira Então, isso que eu tô falando Que vila ser essa, galera? Vamos Nossa, é um uvarado Galera, a bruxa tá correndo atrás Vambora daqui Corre, corre, Mike Ela tá bolada com você Olha, você jogou Você jogou Bateria da minha cara Esse aqui é do Growth Craft Que é aquele mod de Eita Tem um ator pop aqui É uma mulher Tem um ator de cinema aqui Caraca, verdade Nossa, ele tem um nariz Ele tem um nariz na testa, velho Galera, eu tô escondido da bruxa Desculpa Você acha que aqui O guarda até dormindo Nossa Nossa Até o guarda tem cama E a gente não Olha o guardinha dormindo E aí, bom? Bom? Galera, vou ter que sentar Nossa comida aqui Que a gente tá na situação Que cama que é essa daqui? O cara tá andando deitado, moço Olha isso Essa vila tá amaldiçoada A gente tem que ir embora daqui Realmente Galera, a gente pode mostrar Uma coisa pra você diferente? Pode, moço O que seria? Apertei C Nossa Isso é meu inventário? Sim Isso é pra eu fazer o quê? Não sei Você pode mover sua HUD Eu não entendi muito bem Eu também não entendi Que isso é Que caminha boa Tá, moços Eu acho que aqui Não é um bom lugar Pra gente passar essa noite Porque o Mike brigou Fez questão de brigar Com uma bruxa, né? Vai saber o que ela pode fazer com a gente Vai ser verdade Sim, mas autêntica A gente descobriu uma coisa melhor Do que brigar com uma bruxa Sabe o quê? Atrás daqui da balada Tem a fornalha do Tinker Que é isso que eu acabei de mencionar Olha aqui Atrás da balada Que balada é essa, moço? É, o lugar onde tava Dos caras dormindo Segurança Aí, ó Viu? Aqui essa fornalha do Tinker Galera, com essa fornalha A gente pode fazer qualquer tipo de espada A gente pode fazer a sua espada autêntica A espada dos inscritos A espada mais forte do jogo Enfim, o que a gente quiser Ah, verdade Isso aqui é uma Isso é uma smetory, não é, velho? É, do Tinkers, lembra? Você pode ter um negócio Pra colocar o molde Pra você Tá pronto, hein? Sim, a gente Deixa eu ver, moço Você já tá com todos os mods aí com você? Não, os mods a gente tem que fazer, né? Mas a gente só tem fornalha Normalmente Nessas vilas aqui Elas já tem uns moldezinhos Já Vamos procurar Calma Certeza que vai ter aqui em algum lugar, hein? Vou marcar o e-point aqui Pra, sei lá Não me perder Vilinha, legal Ô, moço Tô querendo falar nada não Mas acho que o Mike tá apaixonado pela bruxa, hein? Eu tô apaixonado Aquela poção Aquela jogureminha Era de poção do amor, hein? Eu não duvido não, hein, moço Olha, eu achei um lugar aqui Pra se morar, hein? Nossa, olha isso Achei, eu achei o lugar do Tinkers aqui Tá, moço Eu já tô indo Antes de eu ir aqui Olha que legal Eu acho que tem a casa perfeita aqui pra gente Se ela Se ela tiver uma cama por andar Eu vou morar no último Vem cá pra vocês verem Peraí, peraí Cadê, cadê, cadê? É uma, ó Alguém destruiu a casa ali de um homem ali, Mike Foi eu não Foi eu não Certeza que foi o Mike Olha, tem que ter uva aqui, Tinkers Que esse lugar é o lugar perfeito pra gente morar Tem uva aqui Moço, eu já tenho um lugar mais que perfeito Eu tenho um castelo perfeito, vai Cadê você? Cadê você, Tinkers? Eu tô aqui, ó No castelo já garantei Ai, caramba Sai, formiga Pronto Eu tô no castelo perfeito aqui Ah, não, por que você morar no terceiro andar? Não, é porque eu tô chamando vocês a uma hora pra vir morar aqui comigo e ninguém quer Nossa, tô indo, tô indo Ó, moços, beleza Deixa eu ver Ah, não, o terceiro andar é muito ruim Eu vou morar no... Vou morar no primeiro Não, não, agora já decidiu já Agora tem como dar uma hora Não, eu vou morar no primeiro Não, 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 não Tem um villager de arqueiro aqui, você viu no telhado? Eu vi Galera, eu vou morar aqui, por quê? Porque aqui eu tenho uma varandinha, ó Eu tenho quatro quartos da minha escolha Tá, não vou morar aqui não Gostei daqui não, sabe por quê? Por quê, moço? Eu quero montar meu próprio império, não quero ser serviçal de um rei não Caraca Mas ó, aqui é um reino de um rei só, velho Eu odiei esse castelo Caraca, moço Eu acho que a poção da bruxa tá tendo efeitos colaterais, hein, o Peck Eu não sei, só sei que o Mike tá quebrando o castelo inteiro Nossa, ele depredou o castelo Gostei desse rei não Moço, aí ó, o seu quarto ainda tá intacto Lá em cima lá, o terceiro andar Nossa Agora tá bom Mas então, autêntico, eu tenho uma boa notícia pra você Diga Pros carnes Ah, não Você não destruiu o castelo do autêntico e ainda traz carnes Você que vai tá resolvendo tudo Moço, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar Eu vou fazer o seguinte A vida vai me levar Eu vou girar, dar um 360 E vou jogar uma Ender Pearl Onde ela voar, é isso Pra onde eu vou? Olha galera, mas agora é sério Eu não acho aqui um lugar ruim de morar não De fazer a base e começar a criar nossas coisas Até a gente ficar forte o suficiente pra montar o nosso próprio império O que vocês acham? Eu acho que também é ruim não Até porque a gente tem a vida ali que a gente pode socializar com as pessoas Quem sabe encontrar uma namorada, casar, ter filhos, né Moço, mas eu acho que o Mike caiu no encanto da bruxa, hein Também tem essa aí, mas você pode casar com a bruxa Eu achei uma vendinha aqui, hein galera O que que é isso aqui? Uma vendinha? É Sério? No meio, ah, mas no meio dessa vila aqui o que não falta é... É vendinha de livro, velho É tipo uma livraria Será que tem um livro do Herobrine aqui? Do Autônica? Será? Vivendo uma vida autêntica Vivendo uma vida autêntica e Herobrine... Olha aqui, eu achei, ó Pior que é verdade, deixa eu ver os livros Que livros são esses? Witchers, chama bruxas Witchers Ah, aqui chama meio que as poções Nossa, isso daqui é um livro de... É isso mesmo Pra poder fazer as coisas do mod do Witcher Nossa, tem até um Tom Coneyon Aquele livro do Tom Craft Ó, botei ali no item frame pra vocês verem Tem todos... Olha, tem três tipos de livros diferentes Nossa, não tem... Caraca, eu acho que essa vila NPC foi tipo o achado do ano Galera Nós já temos tudo pra entrar em Hogwarts Nossa, que é bom mesmo, hein Virar um Harry Potter da vida Tem até uma mesa aqui Olha, tem um baú escondido aqui embaixo, hein Hum, baú escondido aqui embaixo É um segredo, hein Mike, vem cá quebrar aqui pra mim Cadê o senhor? Não tem careta não Caraca, moço Se eu li certo, olha Lê esse... Pega esse... Moço, pega esse livro vermelho aqui Isso daqui tá falando sobre imortalidade Olha Lê a introdução Deixa eu ler, deixa eu ler É o livro vermelhinho Só dá uma clicada nele Pode ler, pode ler As observações de um imortal Nossa Deixa eu ver Vamos ler Se der pra gente ser imortal, vamos fazer uma poção de imortalidade Bom, ele falou que é pra tomar cuidado com a imortalidade, né Que ele falou que é uma coisa um pouco demoníaca E tem que fazer vários tipos de pacto e tudo mais Nossa Ele explica como você pode fazer uma espécie de coisa trabalhando com o mod do Witcher Pra você talvez um esquete Como que você pode fazer que você abre no dia de lua cheia e que você fique imortal Caramba Eu não quero mexer com essas coisas não, hein Mas é um mod legal pra gente trabalhar na série Não, eu tô zoando Eu tô com medo, né Só se a gente for mexer Caramba, esse livro aqui de bruxo a gente ia fazer um monte de coisa também autêntica Eu acho que o Witcher é mais legal do que o Towncraft O Towncraft é bem legalzinho, mas o Witcher tem umas coisas mais daoras, assim É, eu também acho É, então, moço Ó, a gente já tem um lugar perfeito Já temos a casa perfeita Já temos os livros perfeitos Então a série tá perfeita, galera Eu acho que no próximo episódio nós já temos tudo pra começar a virar bruxo O que que você acha? Eu acho que é uma boa ideia Virar os bruxos e quem sabe um dia ficar imortal Será que eu vou fazer no próximo episódio? O que que você vai fazer? Primeiro Vou pedir a bruxa em casamento Não, moço A primeira coisa que a gente tem que fazer é contratar um ceticido aqui pra matar essas Formigas na nossa casa aqui, hein Não, não Não vai pedir ninguém que é casamento não Eu conheço, eu conheço Não vai pedir ninguém que é casamento também não Moço, você já tá O Mike já tá apaixonado já no terceiro episódio No quarto episódio Mas, bom, galera Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar um gostei aí no vídeo Lembrando que essa série, o próximo episódio vai estar no canal dos monstros do Towncraft Tamo junto, família Valeu e fui Tchau Tchau, galera Uh